E eu tentei por duas vezes uma vaga de estagiário, não tive muito sucesso, eu fui reprovado nas duas tentativas. E aí eu fui para a área financeira e me encontrei realmente na área financeira. A gente trabalha nas viagens das pessoas e juntando o melhor das duas coisas, juntando ali toda a cultura baiana com a goiana e tendo essa alegria e o entretenimento, essa simpatia de como atender um cliente. Então essa é a essência da Viva, é a junção ali do que é melhor. Que é a importância de definir qual é o horizonte que você quer perseguir, quais são os objetivos ali. Quando a gente viaja para fora e a gente volta para o Brasil, a gente vê quanto brasileiro tem esse calor humano e isso é tão confortante na indústria de serviço. No final da década de 1970, uma companhia de telecomunicações de Minas Gerais une forças com uma empresa do setor agrícola de Goiás para diversificar os negócios e decidem comprar uma pousada, a pousada do Rio Quente, em Goiás. Ao longo das décadas o negócio foi se desenvolvendo até que no final da década de 2010, ali por volta de 2016, 2017, o grupo adquire o complexo de resorts da Costa do Sauip. E assim se criou o grupo Aviva, com um novo CEO vindo do mercado, mas uma prata da casa, um cara que já estava há duas décadas ali dentro da empresa, que é o Alessandro Cunha, o nosso entrevistado de hoje. Esse daqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta a história de homens e mulheres por detrás das maiores empresas do Brasil. Se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas plataformas de streaming. Eu sou Mitchell Diniz, repórter do InfoMoney. Vamos para a história de hoje? Alessandro, muito obrigado por ter vindo até aqui o nosso estúdio participar do nosso podcast. A gente geralmente recebe aqui nesse espaço fundadores, membros da família fundadora, mas hoje a gente recebe um CEO que veio do mercado para a empresa, mas querendo ou não, acompanhou também a criação da empresa, num determinado momento ali, que foi um momento de crescimento. Mas antes, queria voltar um pouquinho no passado e pedir que você explicasse um pouco aí a origem da Aviva, que veio justamente de uma pousada, a pousada do Rio Quente, que fica no seu estado natal, Goiás. Isso aí. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E poder contar um pouquinho dessa história dessa empresa, que esse ano completam 60 anos. Então, tudo começou em 1964, numa pequena pousadinha, a margem do Rio Quente ali, com o sonho, naquela época, de um médico que viu o potencial nas águas quentes, que é o doutor Ciro Palmers. Olha, isso aqui pode ser, tem uma oportunidade de gerar negócio de turismo. E ele fez os primeiros 20 apartamentos. Inclusive, são apartamentos que foram feitos com madeira, então, numa estrutura tão sofisticada assim. Posteriormente, isso virou o hotel que é hoje o hotel pousada, com 257 apartamentos. E aí, ele, logo na sequência, com o sucesso do negócio, foi feito o hotel turismo. Foi o primeiro hotel cinco estrelas do estado de Goiás. Naquela época, tinha classificação por estrela. Então, o hotel foi muito pensado nessa sofisticação para trazer um produto de muito boa qualidade para a região. Só que, a partir desse investimento e o mercado, a inflação muito alta, ele resolveu sair do negócio. E aí, entra a história dos atuais acionistas, que é o doutor Luiz e o doutor Francisco, colegas de faculdade de engenharia, que em 70... De grupos de estados diferentes. De grupos diferentes. Um mineiro e outro goiano, que fizeram engenharia e viram essa oportunidade de, olha, um negócio. E eles atuavam em mercados totalmente diferentes. Algar atuando no mercado de telecom, principalmente, tech, agro. E hoje a FLC atuando também no mercado de agronegócio e construção civil. Então, não tinha nada a ver com turismo, nem expertise nenhuma em turismos, mas eles viram com a grande oportunidade de adquirir, em 1976, a antiga pousada do Rio Quente. E essa história de lá para cá, ela teve muita expansão. Então, imagina o Centro-Oeste, na década de 70. Então, o acesso rodoviário era muito difícil. E eles foram tão inovadores que eles colocaram... Ele falou, eu preciso levar o cliente para esse destino. Como é que a gente desenvolve esse destino? Eles criaram uma operadora de viagem que foram na década de 80 e começaram a fretar aviões. Uau! Para a cidade de Rio Quente. Fez um aeroporto na cidade de Rio Quente. A cidade de Rio Quente, só para as pessoas terem um pouquinho de noção de tamanho. Ela tem 4 mil habitantes hoje. Naquela época, ela não era nem emancipada. Era um município da cidade de Caldas Novas, que também não é uma cidade tão grande. Tem 100 mil habitantes hoje. Então, fizeram um aeroporto e começaram a fretar aviões, fazendo São Paulo até Rio Quente, num Fokker 50. Isso se continua a expandir. O aeroporto de Caldas Novas foi depois feito. Isso ajudou muito a criar o destino Rio Quente. E aí veio a expansão hoteleira também. Então, mais ativos hoteleiros foram feitos. E eles viram a oportunidade, a partir de tudo isso, de fazer um parque aquático. E aí nasceu o Hot Park. Lá mesmo. Lá mesmo, junto ao complexo. Só que era para dar ao visitante, que não queria ficar hospedado, mas queria ter a experiência das águas quentes. Então, o Hot Park nasceu para complementar a experiência de um passante, e não do hóspede, porque o hóspede já tinha acesso. E aí nasceu o Hot Park. Deu tão certo isso. E ele mudou o conceito. Até aquele momento, na região, havia só clubes sociais. Então, piscinas. Não havia um conceito de parque aquático, equipamentos aquáticos. Rio lento, toboáguas. Essas experiências que hoje a gente conhece nos parques aquáticos. E isso deu muito certo hoje. O Hot Park, por exemplo, recebeu em 2023 2,2 milhões de clientes. Alessandro, você está fazendo uma ótima venda, porque só a sua descrição já está me deixando com vontade de ir. Eu queria saber em que ponto você entrou no negócio. Como morador ali de Goiás, da região, você já deveria ouvir falar bastante da pousada do Rio Quente. Inclusive na faculdade, você falou que acabou sendo um estudo de caso no seu curso de administração. Conta um pouco para a gente esse primeiro contato. E você me falava até antes aqui da gravação das suas tentativas de entrar no grupo já desde cedo. Sim. Essa história é bem bacana, porque sim, eu sou da região, minha família é de uma cidadezinha pequenininha do lado de Rio Quente. A gente também é uma cidade muito grande. A gente chama no Ituróquico cidade de primeira. Quando você coloca a segunda marcha, já terminou a cidade. São cidades de 3 mil habitantes. Então, cidade muito pequena. Sim. E na faculdade de administração, vários colegas trabalhavam naquele momento na pousada do Rio Quente. Sim. E quase todos os exemplos de estudo de caso eram citados na pousada do Rio Quente como exemplo naquele modelo de gestão. Até porque foi um impacto econômico gigantesco ali para a região. Naquela época, era a empresa que mais emprega e continua sendo a empresa que mais emprega na região. Então, sempre foi um desejo das pessoas trabalhar na pousada do Rio Quente pelo modelo de gestão. Então, isso despertou logo cedo, já na faculdade, até pelos colegas de trabalho. E aí, surgiram as oportunidades de estágio. E eu tentei por duas vezes uma vaga de estagiário. Não tive muito sucesso. Eu fui reprovado nas duas tentativas. Mas, e aí, eu consegui me reposicionar. Foi o meu primeiro trabalho no ano 2000. Uma empresa também de turismo. A região, a vocação principal é o turismo. Você tinha interesse pela área também? Sim. Então, até pelos vários colegas ali. Falar muito do turismo, de servir. E eu consegui uma vaga, uma oportunidade na área financeira, que a empresa, na época, era o Grupo Privé. E trabalhei por dois anos. Trabalhei dois anos lá na área financeira. E recebi, depois de dois anos, em 2002, o convite de trabalhar na pousada do Rio Quente. Legal. Só explicando, esse grupo que você trabalhou, antes de entrar na pousada do Rio Quente, eram dos fundadores originais, da pousada. Legal. Esse foi bem interessante, porque foi a família Palmers que fundou, que fez, começou ali os 20 apartamentos. Jamais já tinha sido, já eram os netos que estavam à frente do negócio. E tinha essa empresa de turismo. E tem até hoje, que hoje está com outro nome, mas na época, Grupo Privé. Então, foi onde eu comecei a minha jornada ali no setor de turismo. E era uma vaga que era mais a sua cara? Foi. Porque eu tentei o estágio na área de marketing. Eu sou tímido, eu tive que trabalhar muito a questão da timidez, mas com meus, ali com os 18 anos, era um pouco, meio desafiador. E aí, eu fui para a área financeira, me encontrei realmente na área financeira. E achei que, não precisava conversar com tantas pessoas assim. Então, eu falei, me encontrei na área financeira, eu consigo fazer as análises aqui, anatomia de resultado, avaliação de performance e muito mais cobrado às pessoas do que ter que explicar. Sim. A introversão tem seu valor também, está vendo? É. E aí, depois, e deu muito certo. Comecei em 2002, minha carreira, vai fazer 23 anos hoje no grupo. E por uma jornada, uma grande jornada desde 2002 até 2009 na área financeira. Legal. E você teve um papel bastante decisivo para movimentos estratégicos dentro dessa companhia, antes mesmo de se tornar Grupo Aviva, antes mesmo da aquisição de Costa do Sauip. Conta um pouco dessa sua trajetória lá, Alessandro, e como é que essa parte de novos negócios, de inovação, acabou também tendo você ali como protagonista. Dentro da área financeira, eu acho que eu tive um acesso a todos os números da empresa. Então, isso me ajudou muito a entender a anatomia de resultados, entender as oportunidades, um volume em determinado hotel, quais são os custos diretos e indiretos daquela receita. Então, isso ajudou muito a avaliar negócio. e aí evolui nessa história desde como analista júnior na área financeira e em 2008 eu era o gerente de controladoria. Legal. Então, estava apresentando a performance para o conselho de administração. Fale, apresentar a aprovação, submeter a aprovação do orçamento do ano seguinte e tinha a proposta era de melhor performance já, então, com crescimento expressivo e tal, mas o conselho não aprovou a proposta orçamentária e deu um desafio adicional da gente gerar mais 10 milhões de resultados. Caramba, já que está bom, vamos dobrar, né? Já que a performance não está... E é engraçado lembrar, assim, olha, essa empresa tem muito... E a mensagem foi essa empresa tem muita oportunidade. Confesso que eu voltei meio frustrado e com muito receio de como gerar, salvo engano, o resultado naquele momento era de 30 milhões que a gente estava propondo. Então, adicionar mais 10 milhões não era de receita, era de resultado, era de lucro. Era de resultado líquido. mesmo, né? era um desafio bem significativo. E nós montamos um grupo, na época, a diretora financeira foi deslocada, eu saí da posição de gerente, a gente colocou outra pessoa e pegamos, montamos um grupo multidisciplinar, são cinco pessoas, que tinha um histórico maior da empresa com essa missão de buscar esse resultado. E aí, nós fizemos um... Começamos a perguntar para as pessoas, na verdade, chamamos outros executivos e começamos a entender quais são as oportunidades. E estavam as pessoas, elas sabiam, só não tinha um canal específico para poder se avaliar essas ideias. Então, surgiram várias ideias, foram mais de 100 ideias naquele momento, a gente fez a curadoria das ideias, várias delas tinham investimentos necessários para gerar o resultado, então, nós apresentamos depois da curadoria para o conselho, olha, vamos precisar de X milhões para investir, mas com esses investimentos a gente consegue gerar os 10 milhões. Deu certo, no final do ano a gente conseguiu gerar, deu 10,6 milhões de resultado, conseguimos cumprir a missão que foi dada e a partir daí nasceu a área de inovação. E a gente entendeu que o que a gente estava fazendo era promover inovação, que era estimular as pessoas a ver essa oportunidade, o que o cliente comentava como seria interessante, mas faltava esse canal. E aí nasceu a área de projetos e processos, ainda não como uma área de inovação, mas com esse... Com o nome inovação propriamente. Sim, mas o que a gente estava fazendo era isso. Na prática era? Era inovação. E aí eu fui para essa área. Então eu fui liderar essa área e montar o time. Então foi bem interessante isso, poder começar uma área do zero. No ano seguinte, mais outro objetivo, gerar mais resultados. Então isso foi bem bacana. E essa área foi crescendo tanto que ela foi assumindo outras responsabilidades. Ela virou uma área de estratégia e inovação. Então ela incorporou também o planejamento estratégico de direcionamento da organização, da visão de longo prazo, junto com iniciativas de curto prazo através de inovação. E aí através dessa área eu tive várias oportunidades de negócio. Uma delas foi participar da aquisição da Costa do Saúl. É um negócio que a gente começamos a falar em 2016 e finalizamos a operação no final de 2017. e então foi uma negociação bem complexa, mas de muito aprendizado. Então, e ali cumpria que o nosso planejamento que foi desenhado, a estratégia, a gente desenhou a estratégia lá em 2002 que previa em 2020 a gente, três em grandes indicadores, que era estar entre as melhores empresas para se trabalhar, que era um indicador que olhava a qualidade dos que a gente chamava de associados aos nossos colaboradores. Então, que a gente estivesse entre as melhores empresas para se trabalhar era o primeiro objetivo. O segundo é ser reconhecido pelos clientes, pelo índice de satisfação, ter o índice de satisfação acima de 80%. E o outro era o financeiro que era dobrar de valor. E organicamente a gente não conseguia fazer isso e foi consolidado com a aquisição da Costa do Saúl. Era exatamente isso que eu ia perguntar, porque a aquisição da Costa do Saúl já ocorre ali no final dos anos 2010, pouco antes de 2020. E a gente está falando de um processo de crescimento que começou ainda nos anos 70. Então, ao longo desse tempo todo, pelo que eu entendi, foi um crescimento orgânico. E aí, vocês tiveram essa primeira grande aquisição de ativos. Você falou de aquisição de ativos locais, ali na região do Goiás também, né, Alessandro? Mas, como é que vocês foram parar lá no litoral da Bahia? O que é que tinha nesse ativo que chamou a atenção de vocês? Fala um pouco também dessa complexidade que você falou a respeito dessa operação. E é interessante porque um resort interior de Goiás, né, ter uma aspiração de adquirir, e até hoje é o maior resort do Brasil, que é a Costa do Saúl. São 1.564 apartamentos, um investimento que foi feito na época, hoje, se fosse atualizar, era quase um bilhão para fazer a Costa do Saúl. então foi um projeto muito à frente do seu tempo. Uma microcidade, né? Sim. Então, parecia um anseio muito grande, mas a nossa estrutura de gestão, a nossa capacidade de geração de caixa era muito robusta. E a gente viu que era possível. Inicialmente, a gente olhou o negócio quando ele surgiu ali, a proposta chegou para a gente, era muito mais como uma fusão. era juntar as forças dos dois maiores resortes do Brasil e caminhamos assim. Então, o negócio foi analisado como uma fusão. Já estivemos determinada, inclusive, a participação que era nessa nova empresa, que era a Nilco, qual era a participação do grupo Rio Quente com a Previ, que era acionista da Costa do Saúl. Isso já tinha batido, a gente estava quase que já no momento de assinar. E aí, ali no final, não deu muito certo. E aí, eles decidiram realmente a Previ sair do negócio. Então, eles queriam sair 100%. Aí, a gente voltou a negociação por uma aquisição. Comprando toda a parte da Previ, estava deixando. E aí, voltou a negociação, já tinha evoluído muito, tivemos que fazer novos valuations, entender como que a gente ia conseguir fazer essa operação, se era uma operação que a gente teria que pegar recursos no mercado financeiro, se a gente tinha a capacidade de endividar para adquirir. Os custos adicionais aí, né? Então, era uma operação que a gente sabia que precisava de um turnaround grande que ia envolver grandes mudanças. Então, a gente precisava estar muito estruturado. E, sabendo disso, a gente reduziu muitos investimentos orgânicos no site. Então, isso nos possibilitou um saldo de caixa estar preparado financeiramente. E aí, não tomamos isso não, no final de 2017, não, a gente consegue fazer essa aquisição e fizemos a aquisição inclusive à vista, sem fazer nenhuma captação no mercado. Já estava com caixa robusta. Já o caixa estava robusto e a gente conseguiu fazer a operação ali, iniciar a operação de Saoip em janeiro de 2018. para vocês terem uma ideia de números assim, a operação no ano antes tinha dado 30 milhões de prejuízos. Então, a gente tinha um desafio também, porque ela estava consumindo o caixa. Não era só o investimento da aquisição, mas também assumir a operação deficitária. Então, a gente tinha que estar muito organizado para que ela não prejudicasse, inclusive, a operação de Rio Quente que estava sadia naquele momento. E aí, naquele momento, o nome só Grupo Rio Quente não cabia mais, afinal, você já estava em outro estado também. E como é que surgiu o nome Aviva? Então, a história era... O nome era muito forte, muito conhecido, o Grupo Rio Quente, só que ele está vinculado a muito, a um destino só. Então, não fazia sentido a gente estar na Bahia, o nome tão forte como a Costa do Saoip, o resort, que tinha uma representatividade muito grande, de estar na memória afetiva das pessoas e como ajustar isso. Nós fizemos um trabalho muito grande com a empresa para juntar. E o que era a aspiração ali? A gente precisava... A gente falou assim, nós precisamos criar uma plataforma de turismo do Brasil. E ela tem que ser descontraída, tem que ser alegre, tem que ter capacidade não só de absorver saúde, mas outros destinos. e a Viva veio, nasceu por isso, para ser essa plataforma de turismo e entretenimento, para juntar e ser a solução de férias, de lazer, do brasileiro. Então, tendo sim, Rio Quente e Saoip, mas também, está pronta para novas aquisições. Então, ela já foi pensada também um pouco mais à frente, pensando em outras oportunidades. e juntando o melhor das duas coisas, juntando ali toda a cultura baiana com a goiana, tendo essa alegria e o entretenimento, essa simpatia de como atender um cliente. Então, essa é a essência da Viva, é a junção ali do que é melhor, das duas culturas. E agora, vocês fazem em Saoip um pouco desse modelo de crescimento orgânico que aconteceu no Rio Quente antes. Alessandro, vocês também estão expandindo lá o complexo com construção de Hot Park também. Sim, então, passam agora nesse novo ciclo de investimentos nos próximos seis anos. A gente vai investir 1.2 bi e grande parte desse 1.2 bi vai ser direcionado para Saoip. Isso faz... Como é que vai ser direcionado esse investimento? Os sites estão em períodos um pouco de maturidade diferentes. Rio Quente, o seu ciclo de renovação hoteleiro já havia acontecido. Então, hotelaria, a cada dez anos, aproximadamente, a gente tem que fazer uma renovação no ativo para que, senão, ele fica... para ele se manter atualizado e ser atrativo. Fazer um martelinho de ouro no negócio. É isso aí. Então, Saoip também precisa disso e estava nesse momento desse ciclo de que a gente chama de retrofit, de renovação dos ativos. então, a gente já fez um hotel. Então, parte desse investimento é para a renovação desse ativo hoteleiro. Aproximadamente, 350 milhões vai para a renovação do ativo hoteleiro. Fizemos um hotel em 2018, foi o primeiro. A gente faz um hotel a cada ano. E aí, ela foi finalizada ali, desculpa, 18, não, 2019, nós fizemos a... O retrofit. Ele entrou em operação em 20. E aí, quando ele entrou em operação, veio a pandemia. Em março, tivemos que parar e interromper todo o ciclo. E nós, agora, nós voltamos, depois de tudo isso, voltamos novamente a fazer a renovação. Então, passa por essa renovação hoteleira. O outro grande investimento em Saoip, então, que é a base de hospitalidade, é a renovação do ativo hoteleiro. E o investimento em entretenimento, que é o outro core que nós temos, e aí passa para levar para Saoip um parque aquático. Vai ser o Hot Park Bahia das Tartarugas. A gente vai estar... Inclusive, as obras, elas já começaram. A gente já começou com a parte de fundação. E aí, é um projeto Greenfield mesmo, que vocês estão levantando do zero. Isso. Nesse momento, está fazendo a supressão vegetal da área, ele vai ser implantado onde era antigo o golfe. Entra a terraplanagem, depois a endrenagem, aí começa realmente a edificação. É um projeto longo, é um projeto Greenfield, são três anos de obra, mas a gente pretende fazer ali um parque que vai, junto com o Saoip, trazer uma experiência muito bacana. Ele vai ser o primeiro parque aquático totalmente temático do Brasil. E agora, me conta um pouco como é que foi esse efeito da pandemia, porque foi justamente nesse período, se a gente considerar que as regras de restrições, a pandemia em si, foi decretada ali em março de 2020, mas em 2021 foi quando você justamente assumiu o cargo de CEO da Aviva. Então, pode-se dizer que você assumiu esse comando num período pandêmico. Queria saber como foi que você chegou lá e como é que foi lidar com esse desafio, que acho que ainda tinha restrição quando você entrou, não é, Alessandro? bastante. A gente ainda não estava operando, ainda tinha restrições de operação, mas é bem interessante porque o modelo de governança, até pela estrutura societária de 50 a 50, ela tinha uma cogestão. essa cogestão, ela foi desde 2006, ela foi de 2006 até 2018 com a aquisição de Salwip. Então, era um representante, era um co-CEO, tinha um representante de um grupo e de outro. Eles compartilhavam, deu muito certo esse modelo com o Rio Quente. Com o Salwip, já pensaram que a gente já precisava mudar o modelo de cogestão tendo um CEO, isso foi feito a partir da aquisição de Salwip, passou a ter um CEO. E aí, só que o processo era num século de três anos, ele finalizou ali por coincidência na pandemia de 2020, final de 2020. Então, você já estava sendo meio que preparado para assumir esse cargo antes, né? É, eu tinha feito uma trajetória, eu tinha, eu tinha assumido a diretoria de estratégia e novos negócios com a aquisição de Salwip, talvez um pouco mais à frente, assim, até comigo não estava, assim, estava, sempre estive muito próximo da, até pela posição da área, ser muito estratégico, das decisões de negócio. Então, sempre estava nas principais decisões de negócio, eu sempre participei delas. Eu acho que foi natural ali, aí durante a pandemia, nessa mudança toda e no comitê de crise que a gente estabeleceu ali naquela operação, imagina a gente há quase 60 anos de empresa, a gente nunca tinha fechado um dia sequer, a gente teve que fechar a operação por 120 dias e eu assumi, eu meio que liderei o processo do comitê de crise. Eu acho que ali foi o grande, acho que eles perceberam o destaque de lidar naquela situação tão difícil, tão ímpar para a gente e com o tomado de decisões a gente estava com 4 mil colaboradores naquele momento, antes da pandemia, tivemos que reduzir pela metade, renegociar todos os contratos. Eu acho que ali naquele momento eles perceberam essa atividade, essa liderança e aí no final, foi meados de 2020 eu assumi a operação, me fizeram convite aos dois acionistas, olha, você não quer assumir como o senhor e me confesso que me pegou de surpresa, estava... Você lembrou lá da meta de 10 milhões a mais, lembrei, falei, o que é que vai vir agora? Então, será 10 em 2008 agora. Mas, o destino sempre me despertou muito, o turismo, e como o negócio cresce, servir as pessoas, então, é uma... Eu gosto muito de trabalhar onde, imagina, trabalhar onde você faz as pessoas felizes, você consegue, você tem que cuidar das férias das pessoas e elas estão ali para divertir. Então, o nosso negócio é muito bacana por isso, por realizar sonhos. Isso sempre me inspirou muito, eu falei, eu quero, eu aceito esse desafio e estou até hoje, e agora liderando esse plano de crescimento para fazer mais pessoas felizes, mais clientes nossos e quem sabe estar em outros destinos no Brasil. Legal. E como é que é ser CEO de uma empresa ainda muito familiar? porque essa estrutura de 50-50 que você contou, da Algar, dos mineiros, dos goianos, permeia a história da empresa inteirinha, desde ali da década de 70 até hoje. Mas, o quanto a empresa é aberta para a profissionalização, acho que colocar você prata da casa como o CEO já mostra, uma abertura da empresa para isso, mas como é que é para você também lidar com um estrutura historicamente familiar ali dentro de governança também? Sim. É isso, é interessante porque ela tem todas as características de uma empresa familiar, são dois grupos ali que tem a sua atuação importante em outros negócios, mas tem um carinho muito especial pelo Rio Quente, para o negócio em si. Então, mas para que esse modelo tivesse sucesso, desde a sua, da concepção, eles já pensaram muito na questão da governança, para funcionar, uma operação 50-50. Então, desde o primeiro momento ela teve um conselho de administração, onde os acionistas eram representados por esse conselho de administração. Então, eles sempre procuraram as melhores práticas de gestão para que o negócio pudesse crescer. Então, existe um acordo de acionistas, um plano estratégico, então, tudo isso direciona a empresa e ajuda muito a ter clareza da ambição, que a ambição dos dois acionistas seja colocada em prática e seja buscada. Então, isso desde há muitos anos, mais de 30 anos temos um conselho de administração. Que foi renovado, inclusive, no ano passado. Isso. E agora, o conselho era muito representado anteriormente pelos acionistas ou por indicação dos acionistas. E agora, nesse próximo passo de governança, a gente realmente profissionalizou trazendo também conselheiros de mercado. Então, nesse momento, a gente tem hoje um conselho que grande parte dele é independente. São pessoas do mercado. Então, justamente olhando para isso, os acionistas são representados pelo conselho. Então, ele tem as indicações deles, mas a empresa hoje, dentro do plano aprovado de crescimento, dentro da estrutura societária, ela tem as regras para que ela possa caminhar sozinha. e o conselho sendo esse órgão que vai garantir ali que a aspiração dos acionistas estejam sendo entregues pela administração da empresa. Então, isso dá muita clareza da atividade, do trabalho. Então, isso ajuda bastante. Lógico, nesses anos todos, você tem divergências, você tem pessoas que pensam diferentes. Mas, quando a estrutura societária e a governança está ajustada para isso, é possível resolver. Então, se é possível chegar num consenso maior que é o melhor para a empresa. E sempre foi uma coisa que ambos os acionistas me disseram, olha, trabalhe para o melhor para a viva. Assim, você vai estar fazendo o que é melhor para o acionista. Então, isso é muito claro. Então, isso ajuda bastante no dia a dia. Mas, sim, confesso que há alguns momentos temos que gerenciar ali algumas preferências. Sim. E é interessante porque essa história que você conta, Alessandro, nos mostra que para ter expansão tem que ter profissionalização também. Porque é isso. As coisas mudam a partir do momento que Rio Quente adquire SAWIP e a estrutura fica mais complexa. É isso aí. Então, para gerir tudo isso, foram, buscamos as melhores práticas de governança corporativa. Então, hoje nós temos um conselho independente, temos quatro, que a gente chama de comitês de assessoramento do conselho que trata de temas específicos e vão dar sua orientação com pessoas de mercado. Então, isso ajuda, trazendo informações de mercado, profissionais de mercado. Então, inclusive, a governança hoje não permite que acionistas tenham cargos diretamente da administração. Então, eles são representados pelo conselho. Então, isso é muito importante para que a empresa tenha essa independência e eles possam cobrar dos administradores da empresa também a entrega de performance. Porque se eles estiverem fazendo de certa forma a gestão da empresa, como é que eles vão cobrar? Porque eles já estão no... Então, essa clareza dos papéis, onde os acionistas têm que estar, como é que o conselho atua, isso é muito claro na Viva. Então, isso ajuda bastante a gente a executar tudo isso e colocar esse plano de crescimento para rodar. Isso passa por desde a alavancagem financeira, então, tudo isso é importante ter esse conselho e essa estrutura para que tenha segurança tanto para o acionista quanto para os administradores também. Só lembra, Netan, esse plano de expansão são 6 bilhões de reais? É 1.2 bi. 1.2 bi em 6 anos, é isso? Em 6 anos. Em 6 anos. Só troquei aqui os números. E aí, minha próxima pergunta é justamente olhando para a frente. Se vocês estão expandindo, imagino que tem a demanda. Como é que está isso hoje? A gente saiu da pandemia finalmente. Você falou muito de demanda represada. Não sei se isso ainda está ocorrendo. E até esse modelo de turismo que vocês oferecem, que é esse modelo de uma microcidade, até como eu falei. A pessoa que compra um pacote em Sao Ipe, ela vai lá ter a experiência all inclusive do resort. Como é que está a demanda por isso hoje também, Alessandro? Interessante. Mudou. A gente fala que teve um fenômeno na pandemia que foi o brasileiro conhecer o Brasil. Então, a pandemia nos possibilitou. Teve vários pontos. A gente sabe quanto a pandemia foi prejudicial, mas, por outro lado, as restrições de viagens internacionais fez com o brasileiro começar a se olhar para produtos nacionais, não só produtos fora. E aí, esses produtos que estavam bem posicionados, que tem uma estrutura de governança, tem qualidade na prestação de serviço, passaram a ser considerados na cesta. Então, hoje a gente está vendo um mercado, uma demanda que era uma demanda externa também viajando no Brasil. Aquele boom, aconteceu um boom ali, aquele representante de demanda, isso já acabou. A gente teve isso até final de 2022, início de 2023, mas já acalmou, isso já se acomodou. Agora, é assim, o cliente quer viajar. Na verdade, a gente vê pesquisas que foram feitas recentes, as pessoas já consideram a viagem como item prioritário, então, no seu orçamento. E viram a importância do lazer, das viagens para o seu bem-estar. então, isso hoje é considerado como orçamento já das famílias. Não é mais aquele item supérfluo, é entendido como um investimento e não como um custo. Então, esses produtos que se prepararam estão surfando um pouco nisso. E a gente tem isso, a gente vem tendo uma demanda crescente de muitos turistas que talvez não consideravam os nossos produtos anteriormente. E por isso a importância dessa renovação. A gente está fazendo a renovação dos ativos agora e reposicionando alguns produtos em termos de categoria para atender também esse cliente mais exigente que quer um pouco mais de serviço. Então, a gente tem produtos para todos. Para aquele cliente que quer uma solução dual inclusa, para aquele cliente que não, eu não gosto tanto do dual inclusa, eu gosto de um produto que eu quero montar. Então, ele tem um produto Rio Quente, por exemplo, que é meia pensão que a gente chama, que é café almoço. O jantar, ele fica disponível, ele pode escolher qual restaurante ele quer. aquela solução total ali e tem em Sao Ipe, então, tudo que está já dentro da diária dele, então, desde a alimentação, restaurantes temáticos, tudo na alimentação, atividades de lazer. Então, a gente pensou muito nisso e a gente está reposicionando alguns produtos também para dar esse suporte a esse público mais exigente que está querendo mais serviço. E falando de desafios agora, os desafios atuais, o desafio da pandemia já passou. Mas, quando você fala, por exemplo, de explorar o Brasil, o brasileiro querendo explorar mais o seu próprio país, bate de frente com essa questão do preço, por exemplo, de passagem aérea, que é muito comum as pessoas falarem nossa, está mais barato ir para Paris do que ir para Bahia ou ir para Fortaleza, sei lá, no final do ano, principalmente. Como é que isso também entra aí no modelo de negócio de vocês, como é que vocês olham para isso? Ao mesmo tempo, a gente tem alguns programas em desenvolvimento agora, como o Voa Brasil para poder baratear passagem aérea, isso a gente falando sobre questão de passagem aérea especificamente, mas ao mesmo tempo temos ouvido bastante as aéreas preocupadas com reforma tributária, que vai encarecer preços de voo. Como é que vocês também têm acompanhado todas essas discussões, além da macroeconomia, claro? Não, isso é super importante, a gente tem um destino que é muito dependente da logística, essa WIP, ela precisa, é fundamental, grande parte dos nossos clientes são do Sudeste e Centro-Oeste, então a logística é super importante e não dá para ir de carro, é uma viagem muito cansativa. Já Rio Quente se reinventou muito pós pandemia, virou um destino prioritariamente de rodoviário, então os clientes vão muito de carro para Rio Quente, hoje mais de 90% dos nossos clientes em Rio Quente hoje vão via rodoviário. Então tem uma dependência menor desse fator aéreo, agora a Salwip não, tem uma dependência muito grande. E aí o custo do aéreo impacta, a gente passou 2023 com algumas dificuldades, quando teve aquele incremento das passagens, os clientes, a gente teve uma perda de demanda por outros destinos mais regionais. mas eu acho que o cliente entendeu que esse é o novo parâmetro de preço de passagem aérea, as coisas já começaram a acomodar, em 2024 a gente já vê uma demanda bem consistente. O que a gente faz para minimizar esse impacto da passagem? É dando, criando o pacote, porque quando a gente cria o pacote com um aéreo mais a hospedagem, a gente consegue negociar melhor para o cliente, porque a gente faz aquisições em grandes volumes, a gente chama de que é um block chart, a gente não freta a aeronave, mas a gente garante parte da aeronave, então a gente compra o assento como uma operadora de viagem, você garante parte do assento do avião e você revende, a gente consegue revender isso para o cliente e ele acessar isso com um custo menor, mas ele tem que adquirir o pacote, então com a hospedagem mais o aéreo. Então foram algumas das soluções que nós atuamos para mitigar tudo isso. E aí os nossos parceiros distribuidores, as operadoras de viagem também fazem esse formato, então como eles têm uma demanda muito grande para aquela região, eles conseguem viabilizar um bloqueio de assentos maior e conseguem oferecer um preço melhor para o cliente. Alessandro, o grupo demorou um bom tempo para fazer a sua aquisição fora do estado de Goiás, qual é a pegada hoje em dia? A Viva está mais disposta a uma expansão geográfica que não demore décadas, por exemplo, para acontecer, como foi a aquisição de Sao Ipe? Sim, nós não temos nada, tem alguma coisa no Pipe hoje? Não. Mas a Viva nasceu, como eu disse, ela nasceu para ser essa plataforma de turismo no Brasil, de consolidação do turismo no Brasil de lazer. Então, sempre olhamos por oportunidades, se a oportunidade fizesse sentido para os nossos, que tenha sinergia com o nosso modelo de negócio, a gente olha, a gente vai avaliar e provavelmente a gente vai estar em outros destinos nesse próximo ciclo. A tendência é que não demore tanto como ocorreu de Goiás para a Bahia. Foram várias décadas para fazer esse passo, a gente até na época brincava ali que a gente precisava tirar ali o pé das margens do Rio Quente. Então, esse primeiro passo foi dar âncora de lá. Foi dado ali para a Sao Ipe e agora, com certeza, a gente está avaliando outros destinos que têm sinergia ali. A gente tem um clube de férias que tem 30 mil famílias. Então, esse clube de férias, o cliente vai estar, ele é membro desse clube, ele tem uma pontuação que depois ele pode trocar para os nossos destinos. Então, nós já temos uma base muito grande. Então, se a gente entrar com um destino novo, eu já tenho clientes suficientes para gerar para os novos destinos, demanda. Então, isso é uma coisa que facilita muito para a gente. Não precisa criar uma demanda do zero. A gente já tem clientes na base que busca ali para novos destinos. Então, isso ajuda bastante quando a gente está avaliando novas oportunidades. Mas, provavelmente, nesse próximo ciclo, a gente deve ter mais novidades. a empresa estava com o caixa reforçado quando fez a compra do ativo, Costa do Sauip, mas agora a gente está falando de um novo ciclo de investimento bilionário. Eu queria entender como é que a empresa hoje se financia, se a ideia, por exemplo, de captar recursos no mercado de capitais é interessante, levando em consideração que a empresa também está profissionalizada, não sei se ela está mais aberta para isso também, para uma ida bolsa ou algo do tipo, sabe? Nesse ciclo, no plano, a gente prevê uma forma de alavancagem da seguinte estrutura. A gente está em duas regiões que têm um benefício de um fundo constitucional. Então, a região centro-oeste tem um FCO, que é um fundo constitucional que ajuda muito as empresas para o desenvolvimento dessa região. E no nordeste, a gente também tem o FNE, que é o fundo do nordeste, que é um fundo constitucional que também apoia o desenvolvimento. Então, a gente tem hoje, onde a gente está atuando para esses projetos, taxas muito boas através de fundos constitucionais e com um prazo muito interessante. Então, o prazo é longo. Então, isso permite, a nossa estrutura inicialmente de crescimento é baseado nesse uso desses recursos constitucionais que a gente tem acesso. Mas sempre a gente avalia operações fora disso. Tendo necessidade e oportunidade, a gente pode olhar para outras estruturas de capital. Mas nesse ciclo, inicialmente, a gente está olhando para essas duas formas de viabilizar a capitalização para os investimentos. E, Alessandro, você já pensou em ter o próprio negócio em algum momento na sua vida? Lá atrás, eu pensei um pouco em empreender. Mas, depois que eu entrei na carreira e me tornei executivo, acho que um pouco chamou muito a atenção a carreira executiva. No futuro, quem sabe, ter um próprio negócio. Acho que pode ser. não descarto. Mas hoje, estou muito contente em estar à frente e poder. Acho que ainda tem muita coisa para transformar no setor de turismo no Brasil. Provavelmente, no futuro, alguma coisa seria um pouco nesse setor de turismo e entretenimento. Acho que há uma carência muito grande no Brasil ainda de profissionalização desse setor. De onde você acha que você tira inspiração para superar desafios? Como esses que você citou aqui. Você citou pelo menos dois. Que foi esse lá, há mais de dez anos, mais de dez anos atrás, quando teve uma meta ambiciosa de lucro. E você também citou, já após a aquisição de Sao Ip, a complexidade que o negócio trouxe no momento de pandemia e você assumindo esse cargo. De onde você acha que você tira a inspiração para poder lidar com momentos como esses? Acho que, assim, eu tenho muito forte família. Acho que família é super importante e ela me fortalece muito. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver próximo ali, se eu estiver, por exemplo, em casa, eu faço a visita aos meus pais todos os final de semana. Então, eu acho isso muito importante. Você sentir que você tem esse amparo familiar. Então, prezo muito por família. Eu acho que isso dá muita segurança para qualquer decisão que você tome, que você tenha a família te apoiando. Então, esse é o primeiro ponto. Não abro mão da família. Então, minha família é o item mais importante na minha vida e sempre esteve do meu lado. E a minha esposa está do meu lado. E a minha esposa também trabalha no setor de turismo. Então, ela está ali sempre dando esse suporte, esse incentivo. E aí, a gente se apoia em conhecidos do setor, outros executivos que passaram por situações talvez semelhantes e essa abertura de poder falar, olha, eu passei por isso, eu lidei dessa forma. Então, aprender com a experiência de pessoas que já passaram por situações semelhantes é super importante. Então, são as duas formas. A família e contar com os amigos e a experiência de outros profissionais que já passaram por essas situações. É isso que eu ia perguntar. Se profissionalmente você tem alguma inspiração ou você se inspira em algum executivo, nos ensinamentos, no seio livro de alguém? Não, eu acho que tem algumas coisas que me marcou muito nessa trajetória quando eu saí da área financeira para a área de estratégia. Então, Kaplan e o Norton foram os dois autores ali que eu me apoiei muito naquele momento porque eles mapearam como as empresas que tinham maior sucesso elas utilizavam. Então, tem um livro que é bem... Talvez, assim, ele é duro a leitura que é mapas estratégicos e mostra muito a importância de definir as perspectivas e os objetivos estratégicos da organização. A importância de definir qual é o horizonte que você quer perseguir e quais são os objetivos ali. Então, isso me inspirou bastante. Depois, a execução premium também do Kaplan e do Norton acho que não pode o outro que é... Eu sou um cara que eu gosto muito de executar, de fazer as coisas. Então, e tirar a melhor performance dela. Então, também Vicente Falcone ali também tem bons livros e a gente está aplicando inclusive um método e a gente está vendo muito resultado. O que é criar o sistema de gestão? Se a gente tiver um bom sistema de gestão, a gente consegue gerir qualquer coisa. Então, se a gente tivesse... Os executivos souberem como lidar com a gestão, hoje é turismo, pode ser outro setor, mas o sistema tem que estar muito bem. Então, eu recomendo também os livros. Tem bons livros ali da Falcone com o Autoró. E é muito importante identificar o próprio perfil, como você fala, que você gosta da execução. Você já se cobrou muito em ir além disso, tipo, nossa, eu tenho que... Você veio de uma área de inovação, mas quando você executa, você tem um plano ali que já está meio que posto e você vai e trabalha nisso. Teve algum momento que você identificou, olha, eu sou assim, eu não vou ficar me cobrando tanto a ser tudo, por exemplo. A gente tem, dentro das avaliações de desenvolvimento que nós fazemos, a gente tem uma ferramenta que é que identifica as preferências de trabalho, que é... E aí a gente faz com todos os executivos para montar o time que seria o time que melhor executaria um projeto. Então tem que cobrir todas as perspectivas. A minha preferência de trabalho, eu sou finalizador produtor, então na preferência ali do... É aquela pessoa que fica muito feliz em acompanhar, executar. e aí tem as suas atividades adjacentes. Então eu consigo monitorar a execução, auditar, então essa é onde eu consigo circular bem. Quando eu fui parar de inovação, o inovador está um pouco do outro lado, são pessoas que têm o planejamento, ele é... Você pode criar, o planejamento não é tão importante, mas sim as ideias. As ideias. E aí a gente faz essa mandala e aí os demais executivos a gente vê se a gente está completando essa mandala. Que tem um cara que é inovador, mas ele não vai cuidar da execução. O que é importante é garantir que no time tem essas pessoas. As complementariedades. Isso. Então a gente aplica muito isso, que é uma ferramenta ali que chama TMP, que avalia essas preferências do trabalho e a gente tenta no recrutamento cobrir algum gap da mandala que tem ali se a gente não tiver todas. Alessandro, você está no seu dia a dia lidando com a realidade de turismo, resort. Quando você sai de férias, como é que é isso? Você trabalha nas férias dos outros. Como é que são as suas próprias férias? Você gosta de um programa mais raiz? Ou você gosta também desse conforto da pousada, do resort? Afinal, você também tem filho, então a necessidade faz com que acabe também indo para o conforto. Sim. Não, adoro viajar. Trabalho com, inclusive, a gente brinca ali que a gente trabalha nas viagens das pessoas. Então, adoro viajar. Tirei uma semana agora no início do final de julho. Gosto muito, eu acho que a gente tem dois destinos espetaculares, que é Rio Quente e Sao Ipe, para família. viajo bastante e procuro sempre nas viagens entender. E aí minha família até, a gente brinca ali, a gente fica observando o serviço das... Não tem como, a gente começa a observar como é que é o serviço daquela operação de um concorrente nosso, o que tem de bacana ali para a gente poder incorporar. Mas viajar, para mim, é uma coisa que inspira muito e a gente cresce muito e ganha muito a referência nas viagens. Isso pode ser aplicado no dia a dia. Mas um destino que me chama muita atenção que se eu tiver oportunidade de viajar sempre é Nova York. Eu acho que é uma cultura, é uma cidade muito rica culturalmente e gosto bastante. Isso que eu ia te perguntar. Eu ia te pedir para você falar de um destino especial para você aqui no Brasil, mas não vale falar Goiás nem Bahia por motivos... Um lugar mais diferente que você já foi? Brasil? Temos tantos destinos bacanas. Eu acho que um destino que se destaca bastante, eu acho que ele conseguiu foi Gramado. Eu acho que um destino que se transformou muito em termos de experiência para o cliente, criando atividades. Então, eu acho que é um exemplo de uma organização de um destino que conseguiu juntar a hospitalidade junto com o entretenimento e atender todos os públicos. Eu acho que ele foi um case de desenvolvimento de destino. Então, um local que eu gosto bastante, mas o Brasil é muito rico, você tem o Rio, Salvador, então, tem produtos espetaculares, a gastronomia no Brasil é espetacular, então, tem muita coisa bacana. E no exterior é Nova York, você gosta mais? você virou Nova York tem um carinho muito grande, mas tem outra Europa, acho que Roma eu tive, não conhecia e viajei o ano passado para a Itália e sim para Roma com a família e foi muito interessante o destino, você vê um pouco da história da humanidade se passa ali, então, naquelas edificações, assim, meu filho está fazendo arquitetura, então, tem um pouco também, foi um pouco, ele gosta daquilo tudo, então, foi bem interessante culturalmente. E a Aviva, tem ambições internacionais? Acho que, por enquanto, a gente tem muita oportunidade nacional de consolidar tudo isso, mas, quem sabe, olhar para fora, mas, nesse momento, a gente está concentrado muito em consolidar realmente, nacionalmente. é que a gente tem muitas redes de fora no Brasil, quem sabe um dia a gente consiga exportar também, levar um pouquinho da nossa hotelaria para fora, esse jeito hospitaleiro de ser que o brasileiro tem, então, que é um pouco mais frio fora, esse jeito nosso de receber as pessoas, eu acho que esse é um grande diferencial. Quando a gente viaja para fora, a gente volta para o Brasil, a gente vê quanto brasileiro tem esse calor humano e isso é tão confortante na indústria de serviço. Perfeito. Esse foi o Alessandro Cunha, CEO da Aviva, participando aqui conosco do Zero ao Topo, muito obrigado mais uma vez aqui por sua participação, Alessandro, e a gente deseja para você muito sucesso aí na sua carreira, nos negócios e prosperidade para a Aviva aí no seu plano de crescimento. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Esse episódio do Zero ao Topo tem direção técnica de Anderson Oliveira e edição de Lion Fidel. Eu sou Mitchell Diniz, repórter do InfoMoney e reforço aqui o convite para que você se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas plataformas de streaming. Até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau.